Vamos definir o momento escalar ou torque de uma força constante sobre um corpo extenso. O corpo extenso aí é uma barra que pode girar em relação a um certo eixo. Observe, a extremidade é presa num eixo. A força é aplicada numa certa direção em relação a essa barra, ok? Vamos traçar um segmento reta que passa pelo eixo e que seja perpendicular à direção da força. Então, muito cuidado com esse segmento reta, pois ele vai definir do eixo ao ponto de intersecção entre os dois segmentos de reta, a direção da força e a direção do braço da alavanca, uma certa distância. Essa distância nós chamaremos de braço da alavanca da força F em relação a esse eixo. Definimos o momento ou torque desta força como sendo o produto da força por aquela distância, mais ou menos, porque observe que esta força provocará o giro desta alavanca em relação ao eixo. Você definirá. Se o giro provocado for no sentido horário, você adotará um sinal para o momento. Se for no sentido anti-horário, você coloca o sinal oposto. Muito bem. Agora, observe a aplicação do momento. Temos, então, um sistema chamado binário. Temos uma barra, ok, de peso desprezível, em que foi aplicada duas forças de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. De acordo com Newton, a resultante dessas duas forças é nula. No entanto, esta barra, que é um corpo extenso, não estará em equilíbrio. Observe. Ela vai girar. Ela girará no sentido horário. Muito bem. Então, não basta que a resultante das forças sobre um corpo extenso seja igual a zero para que o corpo esteja em equilíbrio. É necessário que a soma dos momentos dessas forças em relação a um ponto qualquer, a um eixo qualquer, seja zero. Nesse caso, a soma dos momentos em relação a nenhum ponto é zero. Logo, o corpo não está em equilíbrio. Saiba mais sobre o assunto tornando-se um aluno cliente.